Porra Só vim morando pra cá Vai, vai, vai Vai segurar mano, porra, pra acelerar o bagulho, cara Vou andar igual aqueles caras da coisa lá, mano Vai, vai te usar nem uma porra, vai te usar nem uma porra, vai, vai Aí já pode tirar a cadeira de motorista, hein? Pode mesmo, melhor isso Cozina agora, cozina agora aí, cozina E tem o carro aí na frente, hein? Achei, tem o cara ali na frente, hein? Tá atirando, tá atirando, fica aí, fica aí Vai, mulher, acelera, 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 acelera Vai, vai,开つa, acelera, 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 acelera